Agências de comunicação são conhecidas pelo clima leve e descontraído para garantir bons resultados. Em Itu, nesta agência, era assim. Proximidade era palavra de ordem, com direito a mascote da turma e muitas risadas. Porém, com a chegada do novo coronavírus no Brasil, o home office foi adotado e o medo bateu. Será que toda aquela proximidade e cumplicidade que faziam a diferença no dia a dia continuariam? Para que isso fosse garantido, toda a rotina foi adaptada. A gente tinha lá na agência, toda segunda-feira, um período de café da manhã com eles, onde a gente se oxigenava, onde a gente ficava juntos, próximos. E agora, no home office, a gente manteve o mesmo café da manhã, cada um na sua casa. Mas é o momento da gente poder dar risada, para a gente poder se entrosar, para a gente poder conversar e realmente sentir como está a energia da equipe como um todo. Reuniões online passaram a ser a forma de passarem boas energias uns aos outros e garantir o andamento do negócio. Negócio esse que, assim como grande parte das empresas, também tem passado pela crise. Por atender muitas empresas e empresas de segmentos diferentes, a gente acaba, na verdade, fazendo aí uma pesquisa, um real-x de como está o mercado como um todo. E é natural, né? As empresas, elas realmente estão perdendo negócios e teve, sim, uma baixa de clientes, uma baixa de faturamento e uma baixa de valor gerado normalmente com os clientes. Para quem está trabalhando em casa, mesmo dando o seu jeitinho, nada supera o dia-a-dia, o olho no olho e o parceiro ao lado para colaborar. Nós somos mais do que colegas, somos verdadeiros amigos. A gente tem toda essa questão de bom humor, a gente trabalha com muito foco, mas nós temos também momentos de descontração entre a equipe. Então, eu acho que tudo isso faz com que o seu dia seja muito mais leve, você produza muito mais, inclusive, né? Porque a grande diferença, com certeza, são as pessoas. Para Rafael, manter uma rotina foi bem difícil no começo, mas tudo foi se encaixando. Planejamento faz muita diferença para quem trabalha em home office. Para a docente Sandra Souza, o primeiro passo é montar um escritório em casa. Se você não tem um escritório em casa, você separa um cantinho, arruma esse cantinho de uma maneira que ele seja o seu escritório provisoriamente. Busque ali fazer adaptações com relação ao encosto da cadeira, a altura do computador, buscando sempre um conforto e também seguir ali as normas de ergonomia como você fazia lá na empresa. Para que o trabalho progrida, outras medidas podem ser eficientes, como por exemplo, fazer um acordo com a família, compartilhando as suas necessidades e de quem mora com você. Quando for o momento da reunião online, leve em consideração o código de conduta da empresa. Sinalize quando quiser falar e mute o microfone para que o barulho do ambiente não interfira no andamento da reunião. Para se organizar, monte um cronograma do seu dia a dia. Faça intervalos assim como é acostumado na empresa. E por último, se vista da forma que mais se adeque à sua rotina. Eu, por exemplo, escolhi uma camisetinha leve, neutra, para trabalhar hoje, porque eu tenho um filhinho de 3 anos e preciso dar atenção para ele. Então, abaixo, levanto, vou buscar um leite. Para mim, uma roupa mais leve funciona melhor. E aí você, então, também, de novo, vai seguir lá o mesmo código de conduta que você já seguia na empresa. Buscando uma roupa que seja adequada, mas que também te permita as tarefas do dia a dia. Dicas como estas são válidas para manter o trabalho e a mente em dia, enquanto se aguarda o retorno à normalidade. E eles estão sentindo muita falta, sempre conversam com a gente, falam que sentem falta, estão com saudades. Mas estão lá firmes, trabalhando e na expectativa para quando tudo isso acabar, a gente poder estar juntos novamente e poder se curtir ali no ambiente de trabalho.